Então agora eu vou mostrar como você constrói a lógica desse accordion com JavaScript puro. Por que você deveria se preocupar em saber construir um accordion com JavaScript puro? Porque você está falando com alguém que treina pessoas a construir aplicações web com JavaScript puro. E o accordion é uma feature comum em aplicações web. Eu aposto que você já viu um. Por exemplo, se eu acessar o FAQ da página de matrículas do CJRM, que é o meu treinamento de JavaScript, que no momento está com as inscrições fechadas, tem uma seção de perguntas e respostas aqui. E quando eu clico nessa pergunta, a resposta dela é exibida, e o mesmo acontece se eu clicar nas outras perguntas. Então esse é um caso muito comum de um accordion, em uma seção de perguntas e respostas. Se eu vier aqui no índex HTML, eu vejo a marcação inicial do accordion, essa é a aparência inicial dele, e obviamente se eu clicar nele nada acontece, porque eu ainda não implementei as ações que devem acontecer quando ele é clicado. E existem várias formas de executar uma ação quando o accordion é clicado. Uma delas é implementar um for each, que adiciona um listener de evento de clique em cada item do accordion. É uma abordagem ok, mas eu não vou usar ela. Por que eu não vou usar? Porque eu vou usar uma outra abordagem que se baseia no event bubbling, ou seja, no borbulhamento de eventos. Se você ainda não sabe o que é o borbulhamento de eventos, ou se de repente você ficar perdido em alguma feature que você vai ver aqui nessa aula, eu vou deixar na descrição desse vídeo aulas complementares, em que eu abordo com detalhes as features que eu vou usar nessa aula. Beleza? Agora, por que eu vou usar borbulhamento de eventos ao invés de usar um loop? Primeiro, é importante você saber que não existe abordagem perfeita. As duas têm seus prós e contras. Mas, eu prefiro usar event bubbling porque eu acho que o código fica mais simples e mais legível. Então, para selecionar o accordion, se eu vier aqui no index.html, eu vejo o adesivo com a classe accordion, mas como eu prefiro usar a classe só para estilização e atributos data para manipulação de DOM, eu vou inserir data-js, que recebe accordion. E aqui no app.js, para selecionar o accordion, eu vou inserir uma const accordion, que recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS do data.js accordion. E quando o accordion for clicado, para descobrir qual elemento foi clicado, eu vou invocar accordion.addEventListener, que recebe clique, recebe uma função com o parâmetro e de event. E se nessa função eu invocar um console.log, que recebe e.target, quando eu clico em algum elemento do accordion, a referência do elemento clicado é exibida no console. Agora que eu já adicionei o listener de evento no accordion, meu próximo passo vai ser identificar os elementos que, quando forem clicados, vão mostrar o texto do item do accordion. Observa que para eu abrir esse segundo item do accordion, eu poderia clicar na pergunta, ou no espaço entre a pergunta e o ícone, ou aqui no ícone. Ou seja, eu tenho que fazer com que, quando algum desses três elementos for clicado, a resposta dessa pergunta seja exibida. Se eu inspecionar esse item do accordion, eu vejo que ele é uma div com uma classe accordionItem, que tem o button, que contém o strong e o í, que é um item do font Awesome, e aqui abaixo do button, eu vejo a div que contém o texto que deve ser exibido quando o button, o strong ou o í forem clicados. Como que eu vou fazer isso? O meu primeiro passo vai ser inserir uma mesma identificação, tanto para os elementos do header do item do accordion, que são o button, strong e í, quanto para o body do accordion, que é essa div com o texto. Ou seja, se quando o clique acontecer no strong, o strong e essa div com o texto tiverem uma mesma identificação, que pode ser o número 1, por exemplo, fica mais fácil eu selecionar a div com o texto e fazer o que tem que ser feito para ela ser exibida. Vamos ver como que vai ser isso na prática? Aqui no index.html, como eu quero executar uma ação quando o button, o strong ou o í forem clicados, eu vou selecionar toda essa abertura do button, vou pressionar ctrl-shift-l para que todas as outras ocorrências dessa abertura de tag no documento também sejam selecionadas. E agora, antes do atributo class, eu vou inserir data-accordion-header, que recebe 1, vou segurar ctrl-shift e pressionar seta para a esquerda para copiar esse atributo, vou pressionar seta para baixo e depois home para vir para o início da tag strong, vou colar o atributo nas tags strong e também vou colar aqui nas tags i. Por que eu prefiro identificar os elementos com data ao invés de selecionar diretamente o button, o strong e o i lá no app.js? Porque se depois eu tiver que mudar o nome dessas tags, eu não vou precisar mudar a forma com que eu estou selecionando elas no meu código JavaScript, porque mesmo que essas tags mudem de nome, elas vão continuar identificadas com o atributo data, beleza? Então agora que eu já inseri os data-accordion-header, eu vou vir aqui no segundo item do accordion, vou selecionar o 1, pressionar ctrl-d duas vezes para selecionar as outras duas ocorrências, vou mudar o valor para 2 e vou fazer a mesma coisa aqui no terceiro item, só que o valor vai ser 3. Eu posso repetir esse atributo com o mesmo valor em diferentes elementos porque os atributos data-trace alguma coisa são uma identificação, ou seja, são um id, mas não são um id único, ou seja, não tem a restrição do atributo id tradicional que precisa ser único. Isso significa que da mesma forma que eu declaro a mesma classe em elementos diferentes, eu posso declarar o mesmo data-trace alguma coisa em elementos diferentes. Aí você pode pensar, Roger, mas se eu quiser adicionar mais itens no accordion, eu vou ter que mudar os valores desses atributos data manualmente? Como eu estou implementando esse HTML de forma estática, sim, nesse caso é necessário esse trabalho manual. Agora, se a pergunta e a resposta tivessem vindo de um banco de dados, eu poderia gerar esse HTML de forma dinâmica no app.js, e eu poderia gerar o valor dos atributos data também de forma dinâmica. Como nesse caso os dados não estão vindo de um banco de dados, eu vou adicionar esses atributos de forma manual. Então, agora que eu adicionei as identificações nos button, nos strong e no id de cada item do accordion, eu vou selecionar todas as ocorrências das divs com a classe accordion body, vou inserir nelas um data-according body, e esses data-according body vão receber o mesmo valor do data-according header. Então, esse terceiro recebe 3, o segundo recebe 2 e o primeiro recebe 1. E agora, quando um dos itens do accordion for clicado, eu preciso obter o valor do data-according header desse elemento. Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, se nesse console.log eu inserir e.target.dataset com S minúsculo, quando eu clico no button, no strong ou no id de algum item do accordion, eu vejo um DOM string map, que é um objeto que contém uma propriedade accordion header, que é o nome que eu inseri depois do traço do atributo data, e essa propriedade armazena o valor do atributo. Observa que mesmo que eu tenha nomeado o atributo com data-according-header, accordion header está em camel case aqui. Ou seja, para evitar que o nome da propriedade tenha traço, por baixo dos panos, o nome do atributo foi convertido para camel case. Roger, então não é mais fácil nomear accordion header com camel case aqui? É uma opção. Quando eu nomeio atributos data, eu prefiro separar as palavras com traço para que eles sigam a mesma convenção de nomeação dos outros atributos. Mas fica a seu critério, tá? Depende do contexto em que você está trabalhando e do estilo de formatação de código que você e seu time adotam. Beleza? Só que quando eu clicar, ao invés de obter o objeto com a propriedade, eu quero obter só esse valor da propriedade accordion header. Para fazer isso, acima do console.log, eu vou inserir uma const accordion header id, que recebe e.target.dataset.accordion header. Se eu inserir accordion header id como argumento da invocação do console e clicar em algum item do accordion, eu obtenho o valor do data accordion header do elemento clicado. E agora, quando o clique acontecer, eu preciso exibir a div correspondente ao elemento clicado. Para fazer isso, o meu primeiro passo é obter a referência da div que deve ser exibida quando o elemento for clicado. Como que eu vou fazer isso? Como o elemento que foi clicado e a div que deve ser exibida tem os atributos data com o mesmo valor, para obter a referência da div que deve ser exibida, eu vou inserir uma const accordion item to be opened, que recebe document.query selector, que recebe uma template string, com o seletor css do data accordion body, que recebe uma string com aspas duplas, que contém uma interpolação da accordion header id. Como essa linha ficou muito extensa, eu vou quebrar o valor da const para a linha abaixo, e se nesse console.log eu inseri accordion item to be opened, quando eu clico no item do accordion, a div que contém o texto do item é exibida. Se eu já estou obtendo a div que deve ser exibida quando eu clico no item, agora eu posso exibir essa div quando o clique acontecer. Como que eu faço isso? Observa que se nessa div eu inserir a classe active, a div é renderizada na tela. Por que que isso aconteceu? Se eu vier aqui nessa outra referência e selecionar review in elements panel, como essa div não tem a classe active, o padding superior e inferior dela está em zero, e o max height dela também está setado como zero. Se eu adicionar a classe active nessa div, como lá no CSS eu tenho um conjunto de regras que diz que se um elemento com a classe accordion body tem a classe active, esse elemento recebe um max height de 10rem e padding de 1rem, essas duas propriedades sobrescreveram as propriedades que deixavam o padding e o max height da div zerados. Como a div agora tem uma altura máxima de 10rem e um espaçamento interior de 1rem, ela é exibida na tela logo abaixo do item que eu cliquei. Só que se eu clicar de novo no item que abriu a div, a div continua sendo exibida. O que que eu preciso fazer para deixar a div oculta de novo? Eu preciso remover a classe active. Tanto é que se eu remover a classe, a div volta a ficar oculta. Então agora que eu sei que quando a div tem a classe active, ela é exibida. E quando ela não tem, ela fica oculta, eu posso fazer um toggle com a classe active na div. Ou seja, quando o clique acontecer, se a div não tem a classe active, a classe active é inserida na div. E se no momento do clique a div já tem a classe active, a classe active é removida da div. Como que eu implemento isso? Eu vou remover só esse console.log. E aqui no item que deve ser aberto quando o clique acontecer, se eu encadear a invocação do class list com L maiúsculo, ponto toggle, que recebe a classe active, agora, se eu inspecionar esse item do accordion e ficar de olho nessa div, quando eu clico no item, a classe active é inserida na div, e eu vejo o texto aqui na tela, e se eu clicar de novo, a active é removida da div. O texto não é mais exibido e esse comportamento acontece no clique de qualquer item do accordion. Só que observa que quando eu clico no item e o texto é exibido, esse ícone da seta que está apontando para baixo deveria apontar para cima. Se eu vier aqui no arquivo CSS, pressionar Ctrl F e pesquisar por ponto active, eu encontro três ocorrências. Uma delas, que é a última, está na regra que eu já estou usando para exibir as divs, e as outras duas ocorrências estão em outras regras. Essa primeira regra diz que se um elemento tem as classes accordion header e active, esse elemento vai receber essa cor de fundo. Essa classe accordion header está aqui no button, ou seja, quando esse button receber a classe active, a cor de fundo dele vai mudar, e quando eu remover a classe active do button, essa cor vai ser removida. Outra coisa, logo aqui abaixo, tem uma regra dizendo que o í, que descender de algum elemento que contém as classes active e accordion header, vai ser rotacionado em 180 graus. Isso significa que quando eu inserir a classe active nesse button, que já tem a classe accordion header, como o í é descendente do button, o í vai ser rotacionado em 180 graus, ou seja, essa seta vai ser rotacionada e vai apontar para cima. Quando eu remover a classe active do button, essa rotação vai ser removida e a seta volta a apontar para baixo. Ou seja, o que eu preciso fazer agora é adicionar um toggle da classe active no button quando ele for clicado. Para armazenar a referência do button que foi clicado, como os buttons têm um data accordion header, abaixo da accordion header ID, eu vou declarar uma const clicked accordion header, que recebe um document.query selector, que recebe uma template string com o seletor CSS, data accordion header, que recebe aspas duplas e uma interpolação da accordion header ID. Vou quebrar o valor dessa const para a linha abaixo. E se aqui acima da invocação do toggle, eu invocar clicked accordion header.classlist, que tem só um A, .toggle, que recebe active, se eu inventar esse código e clicar em algum item do accordion, ele muda a cor de fundo, a seta agora aponta para cima, nenhum erro é exibido no console, e se eu clicar no mesmo item, ele volta para o estado de antes. Então esse é um primeiro comportamento de um accordion implementado com JavaScript puro. Observa que até aqui, se eu clicar em um item, e depois em outro item, o item que eu cliquei anteriormente não está se fechando. E o mesmo acontece se eu clicar nesse terceiro item. Quais são os prós e contras de deixar o accordion com esse comportamento de não fechar o item anterior quando o novo item é clicado? Pode ser vantajoso não ocultar o item clicado anteriormente quando os textos do accordion são curtos e têm uma relação entre si. Ou seja, se um texto que eu abri agora tem informações relacionadas ao texto anterior, pode ser bom para mim que esses dois textos fiquem abertos. E qual que é o contra dessa abordagem? Um dos contras é que se os textos do accordion forem muito longos, eles geram mais rolagem de tela para o usuário. Então, nesse caso, fica mais interessante ocultar o texto do item anterior quando o item for clicado. Não é o caso aqui, porque os textos desse accordion são curtos, mas eu vou mostrar como fazer essa implementação. É o seguinte, vou recarregar a página e se eu clicar nesse item, quando eu clicar em outro item, eu preciso que esse item anterior no qual eu cliquei seja fechado. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso obter a referência do item que deve ser fechado. Para fazer isso, o meu primeiro passo vai ser selecionar todos os buttons com a classe accordion header. Por que eu vou fazer isso? Porque depois que eu obter as referências desses buttons, eu posso filtrar só os buttons que não foram clicados e obter o button que está com a classe active. Esse button que está com a classe active é o item do accordion que precisa ser fechado. Como eu prefiro usar a classe só para estilização e data para manipulação de DOM por motivos de organização de código, ao invés de selecionar os buttons através da classe accordion header, eu vou selecionar todas as ocorrências dessa classe, vou copiar e, antes da classe, eu vou colar e vou renomear a classe para data-js. Agora, quando o clique acontecer, eu quero obter todos os itens do accordion, exceto o item que foi clicado. Como que eu faço isso? Primeiro, para obter as referências de todos os itens do accordion, abaixo dessa consta, eu vou invocar um console.log que recebe a invocação do document.querySelectorAll, que recebe uma string com o seletor CSS do data-js e se eu clicar em um item, eu vejo um node list que contém a referência de todos os buttons do accordion, inclusive do que foi clicado, que é esse que tem a classe active. Agora, eu quero obter a referência de todos os buttons, exceto o que foi clicado. Se eu tenho um array-like, ou seja, um objeto parecido com um array, e quero obter um array com menos itens que o array-like, eu posso usar o filter para fazer isso. Só que, como o filter é um método de array, para usar o filter, primeiro, eu preciso converter esse array-like em array. Então, ao invés de encadear a invocação do filter no final desse node list, eu vou recortar essa expressão que resulta no node list, vou invocar array.from e vou inserir o node list como argumento. Agora que toda essa expressão resulta em um array, para obter os itens do accordion que não foram clicados, no final desse array, eu vou invocar um filter que recebe uma função com o parâmetro accordionHeader que só vai inserir no filter que o array está gerando o accordionHeader que for diferente do accordionHeader clicado que está armazenado nessa const clicked accordionHeader. Se eu clicar em um item, agora eu obtenho um array que contém as referências dos itens que não foram clicados. Tanto é que nenhum deles tem a classe Active e quando eu posiciono o mouse sobre eles, eu vejo na tela destacada em verde que eles são exatamente os itens do accordion que não foram clicados. Como eu cliquei só uma vez, só um item está aberto bonitinho aqui. Só que se eu clicar em outro item, o filter que eu implementei exclui o item que eu acabei de clicar e traz os outros itens. E entre esses outros itens está o button do accordion que eu tenho que fechar, que é esse item com a classe Active que é o item do meu penúltimo clique. Agora que eu estou obtendo esse array com o item que deve ser fechado, se eu quiser obter só a referência do item que precisa ser fechado, aqui no final da invocação do filter, eu posso invocar um find que recebe uma função com um parâmetro accordionHeader que vai retornar o resultado da invocação do accordionHeader.classList.contains que recebe a classe Active. Se eu clicar nesse segundo item, undefined é retornado. Ou seja, toda essa expressão dentro do console.log resultou em undefined. Por quê? Porque esse Contains dentro do find não encontrou uma classe Active nos outros dois accordionHeader que eu não cliquei. Porque esse Contains dentro do find não encontrou uma classe Active nos outros dois accordionHeader que eu não cliquei. Então toda essa expressão resultou em false. Como o callback to find retornou false e false é um valor falsi, a invocação do find ao invés de retornar algum item do array que o filter gerou retornou undefined e toda essa expressão dentro do console.log resultou em undefined. Agora, se eu clicar nesse terceiro item, o find encontrou uma primeira ocorrência da classe Active nesse item que eu cliquei antes. Ou seja, agora que eu estou obtendo a referência do item que eu cliquei antes, eu posso implementar o fechamento desse item. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, para organizar essa expressão gigante e armazenar o item do accordion que eu quero fechar, eu vou inserir uma const accordionHeader to be closed. Por que accordionHeader? Porque é o nome que eu dei para o valor do data JS do item que vai ser fechado então accordionHeader to be closed recebe o resultado de toda essa expressão mas sem a invocação do console.log e eu vou quebrar e indentar as invocações dos métodos front, filter e find. Então, já que essa const armazenando the find quando não existe um item que deve ser fechado e armazenar a referência do item que deve ser fechado quando ele existe, eu posso fechar esse item quando ele existir. Como que eu faço isso? aqui abaixo eu vou declarar if que recebe accordionHeader to be closed ou seja, se essa const armazena undefined undefined é um valor falsi então nada vai acontecer mas se essa const armazena uma referência de um elemento do DOM que é um objeto objeto é um valor truthy então esse bloco vai ser executado e é dentro desse bloco que eu preciso implementar o fechamento do item do accordion como que eu faço isso? como os itens do accordion tem os data accordion header com o mesmo valor do data accordion body para armazenar a referência da div que deve ter a classe active removida eu vou copiar o data accordion body e vou inserir uma const accordion body to be closed que recebe a invocação de document .query selector que recebe template string com o seletor CSS do data accordion body que recebe uma interpolação da accordion header to be closed .dataset .accordion header e se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe accordion body to be closed quando eu clico pela primeira vez nada é exibido no console porque o bloco do if não foi executado mas a partir do segundo clique eu obtenho a referência da div na qual eu preciso remover a classe active que é a div do item do meu penúltimo clique ou seja se eu remover só esse console.log e encadear nessa const a invocação do class list .remove que recebe active eu poderia usar o togo ao invés do remove mas nesse caso eu prefiro deixar mais explícito que o que está acontecendo é uma remoção da classe agora quando eu clico no segundo item o item anterior é fechado só que observa que ele ficou com a cor de fundo e a seta para cima por que isso aconteceu? porque esse button ainda está com a classe active para também remover a classe active do button eu posso usar essa const accordion header to be closed então como esse bloco do if agora vai ter mais de duas linhas para separar declarações de const e invocações de métodos eu vou inserir uma linha em branco aqui para remover a classe active do accordion header que está sendo fechado eu vou inserir accordion header to be closed .class list .remove que recebe active e antes de testar para diminuir a extensão dessa linha aqui acima eu vou inserir uma const accordion header id que recebe essa expressão da interpolação vou referenciar a const na interpolação vou quebrar e indentar o valor dessa const e como const tem escopo de bloco não tem problema eu tenho uma const accordion header id dentro do if e outra const de mesmo nome fora do if porque elas estão em escopos diferentes e agora quando eu clico em um item do accordion o item anterior é fechado e se eu clicar novamente no item que está aberto ele é fechado normalmente porque ele era o único que tinha a classe active então beleza só tem um problema se eu clicar nesse texto por exemplo o item é fechado e um erro é lançado dizendo que não é possível ler a propriedade class list de no por que que isso aconteceu? se eu clicar na linha do erro como o erro diz que não é possível ler propriedade class list de no e a class list está encadeada na click accordion header a click accordion header está armazenando no por que está armazenando no? olha só se abaixo da declaração da click accordion header eu invocar um console.log que exibe ela e abaixo da declaração do accordion header id eu invocar um console.log que exibe accordion header id que está sendo usada aqui no seletor CSS da click accordion header quando eu clico quando eu clico em algum elemento que tem o data accordion header a accordion header id armazena o valor do data accordion header do elemento que eu cliquei e a click accordion header armazena a referência do button do item do accordion que eu cliquei só que quando eu clico no texto como o texto não tem um data accordion header a accordion header id armazenando undefined a clicked accordion header armazena no porque esse seletor CSS recebeu undefined aqui e toda essa invocação do query selector retornou no e abaixo do if como clicked accordion header está armazenando no e no não tem uma propriedade class list essa linha lançou o erro o que eu posso fazer para que esse erro não seja lançado é o seguinte observa que só é interessante que um item do accordion feche quando o clique acontecer em um desses elementos que contém o atributo data accordion header se o clique no accordion acontecer em qualquer outro elemento que não tem esse atributo o que eu quero fazer no accordion nada eu quero fazer nada então vou remover esses dois console.log e como eu quero que todo esse código seja executado só quando o clique acontecer em um elemento que contém o data accordion header eu vou ignorar todo esse código se o clique não acontecer no elemento que tem o data accordion header como que eu faço isso? antes desse if eu vou inserir if not e.target que é o elemento que foi clicado .dataset .accordion header e dentro desse bloco eu vou inserir um return se eu clicar em itens diferentes o item anterior continua sendo fechado normalmente se eu clicar nesse link do primeiro item ou se eu clicar no texto ou em qualquer outro elemento que não contém o data accordion header nada acontece Roger e se depois eu inseri um elemento que não tem um atributo data observa que se antes do if eu invocar um console.log que recebe e.target .dataset e recebe e.target .dataset .accordion header se eu clicar nesse elemento que não tem um atributo data declarado nele um objeto don'tStringMap é exibido ou seja mesmo que um elemento não tenha um atributo data declarado nele ele contém por padrão uma propriedade data set que armazena um objeto don'tStringMap vazio se eu declarar um atributo data nesse elemento esse objeto vai conter a propriedade que armazena o valor do atributo data que eu declarei como o parágrafo que eu acabei de clicar não tem um atributo data accordion header e.target .dataset .accordion header resultou em undefined como essa expressão resulta em undefined quando o atributo data accordion header não existe no elemento e undefined é um valor falsi o not faz toda essa expressão resultar em true e o return dentro do bloco do if é executado Roger mas você poderia inserir esse código aqui embaixo dentro de um if não poderia? Poderia só que isso causaria um aninhamento de if e sempre que possível eu evito aninhar ifs aninhamento de ifs costumam deixar o código mais complexo e a leitura menos legível então agora eu vou remover esse parágrafo daqui vou remover esse console.log e vou fazer duas refatorações nesse código a primeira vai ser isolar todo o código desse if em uma função que só vai fechar o item do accordion por que eu vou fazer isso? porque isso além de deixar o meu código mais organizado por causa da separação de responsabilidades vai deixar esse if com uma linha e ifs com uma linha tendem a ser mais legíveis qual nome eu vou dar para a função que vai encapsular esse código? como o código que ela vai conter é responsável por fechar o item do accordion eu posso nomear ela como close accordion item então acima do listener de evento eu vou inserir uma const close accordion item que recebe uma função vou copiar esse código e colar e identar ele dentro da função e como esse código usa uma const accordion header to be closed que não está declarada no escopo dessa função eu vou inserir accordion header to be closed como parâmetro vou copiar o nome da close accordion item e vou substituir todo esse código pela invocação da close accordion item que recebe accordion header to be closed como argumento se eu clicar em dois itens do accordion o primeiro item é fechado se eu clicar nesse link ou em qualquer outro elemento que não deve fechar algum item tudo continua funcionando então a refatoração que eu fiz não quebrou o accordion e a segunda refatoração que eu vou fazer é nomear a ação que esse callback do event listener está executando só que o código desse callback executa algumas ações diferentes entre si ele impede que o accordion seja fechado quando não deve ele fecha o accordion que deve ser fechado e ele manipula a classe que o accordion precisa para abrir e fechar então eu vou ter que dar um nome mais genérico para esse callback se eu for sintetizar o que esse callback faz eu digo que ele lida com o clique no accordion então eu vou dar um nome para ele que descreve isso então acima do listener de evento eu vou inserir uma const handle accordion click que recebe essa função de callback que eu vou copiar e vou colar e vou referenciar a função no lugar de todo esse código vamos testar se eu clicar em vários itens o penúltimo item clicado é fechado se eu clicar nesse link do primeiro item ou em qualquer outro elemento que não deve fechar o item ele continua aberto e se eu fechar esse item o accordion volta ao estado inicial então o accordion continua funcionando normalmente mas agora com o código refatorado vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.